Ah tá, aí galera, sou eu, Ricardo, da Agência Rotas do Mundo, tô aqui com o pessoal do Rio de Janeiro, ó, debaixo de chuva, aí galera, ó, tamo saindo aqui agora, nós tamo no Portal da Serra, galera, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, nós tamo na pousada Portal da Serra, mostrar pra vocês a chuva, que a chuva, nossa senhora, tá chovendo muito, tá, a coisa tá preta, aqui é uma pousada, aqui é um camping, então os meninos tão acampados, nós vamos acampar lá no Barreiro, então nós vamos mostrando pra vocês a estrada, vamos comentar pra vocês aí, pra vocês entenderem aonde nós tamo indo, nós vamos visitar a Casca Danta, Nascente São Francisco, certo galera? Então galera aí, aí nós tamo saindo agora, se Deus quiser vai dar tudo certo e nós vamos mostrar pra vocês aí, tá bom? Então aí a gente vai mostrando aí pra vocês essa estrada aí, que nós vamos percorrer assim uns 80, 90 quilômetros, tá bom galera? Valeu!